Olá pessoal, hoje eu tenho o prazer de ter conosco Jeffrey Abrahams, um profissional que cuida da parte mais difícil de uma propriedade agrícola do agronegócio. Gente, recursos humanos. Ele é sócio diretor da FESA e lá, há mais de 20 anos, ele trabalha recrutamento, seleção e treinamento de mão de obra para esse negócio. Jeffrey, obrigado por estar aqui conosco e eu já de bate-pronto quero te perguntar, o agronegócio demanda uma mão de obra diferenciada? Essa foi a pergunta de círculo, acho que é sem dúvida. Você vai pegar um tratorista hoje com os equipamentos super modernos, custa muito caro uma máquina dessa, alguns milhões de reais. Você bota uma pessoa que não for treinada, ela pode estragar a máquina. A aplicação de defensivos, a agricultura de precisão que está entrando aqui, então existe uma enormidade de oportunidades de trabalho nesse setor. E eu encorajo todo jovem para ir para essa área, porque tem uma enormidade de facetas que a pessoa pode trabalhar e ter uma carreira e uma vida boa. Jeffrey, você na FESA, que é a empresa da qual você é sócio e diretor, vocês fazem o ciclo meio que completo, recrutamento, seleção e treinamento. Evidentemente que o agronegócio, que ocupa 33% hoje dos empregos no Brasil, tem mantido essa demanda em algumas situações até aumentado. mudou muito desses últimos 20 anos para cá? Eu estou nessa área aproximadamente, mais de 20 anos, 21 anos para ser exato. Só teve um ano que caiu, vamos dizer, o recrutamento e as demandas nessa área foi em 2008. De lá para cá, com toda essa crise que nós tivemos, o agro teve a ser usado de baixo, mas o nível de contratações continuou, sem dúvida. Agora, mudou de setor para setor, de cargo para tipo de cargo. O agrônomo hoje, que era o agrônomo lá de 20 anos atrás, ele enfrenta um mundo totalmente diferente. Manejo integrado, agora com toda a parte biológica, máquinas mais modernas, a demanda dos agricultores com novas tecnologias para poder competir no mundo, é brutal. A gente está vendo que o agro hoje tem uma enorme quantidade de informações que tem que ser armazenadas e utilizadas. Como é que está isso? As pessoas estão se preparando? Os jovens que estão saindo da escola precisam ainda receber uma informação adicional? Como é que está esse assunto? Eu diria que nós estamos já no meio da revolução digital. Acho que ter, olhar esse olhar digital nas empresas é um imperativo. Você precisa ter isso desde já, porque essa revolução vai acontecer muito rapidamente. E com toda a questão de big data, as empresas quanto mais próximas do seu consumidor final, conhecendo hábitos de compra, todo o CRM da empresa, mas com o mais, como que ele faz as compras na internet, vai estar cada vez mais importante para as empresas, é o conhecimento do final que você tem. Então, acho que hoje, qualquer empresa, qualquer empresa que seja no agro, fora, tem que estar já com o pé no digital, porque senão ele vai estar fora do jogo. Isso, para mim, estou 100% convencido. Que outros pilares, além desse que você acaba de citar, de ter conhecimento do aspecto digital, que outros pilares você recomendaria para um jovem que vai entrar no mercado de trabalho? O que seria, vamos dizer, a régua básica? O que ele precisa a mais do que os outros? Primeiro, ele tem que ter paixão pelo agronegócio. Primeira coisa, tem que amar. Não é gostar, tem que amar. Porque, como se ama a sua terra. Segundo, ele tem que ter uma base de ciências biológicas, seja como veterinária, agronomia, zootecnia, psicultura, etc, etc. Ele precisa ter uma cabeça boa, quantitativa, numérica. Porque qualquer tipo de operação, você vai ter que fazer conta. Custo de produção, custo de financiamento, barter, etc, etc. Então, você tem que ter. E o terceiro ponto, ele tem que ser uma pessoa que sabe trabalhar em equipe. Que hoje, com as redes, se você não souber compartilhar a informação, trabalhar em equipe, sem hierarquias, você está perdido. Aquela gestão passada, do manda quem pode, obedece quem tem juízo, já não existe mais. Isso já foi arrebentado. E outra coisa, inglês. Se você for para a China, você tem que falar inglês. Lá para a Alemanha, tem que falar inglês. Se for para a Índia, você vai falar inglês. Então, o inglês é uma língua comercial. Então, tem que falar. Tem muitas oportunidades que muitos executivos, craques, perdem a oportunidade porque não falam inglês. Então, esses são os pontos. E a outra, que falta tremendamente, chama-se liderança. Mobilização das pessoas. O líder inspiracional. Hoje, existe uma falta, uma demanda grande, uma pessoa que possa coordenar todos esses aspectos de competências e conhecimentos. Então, está aí o mercado. Esse mercado teve várias transformações. E a gente vê uma maior incidência das mulheres nas escolas de agronomia. Como é que está isso no mercado? Olha, nós acabamos de contratar uma estagiária formada no Ceará. Ela tinha 50% de mulheres e 50% de homens. Precisa ter uma ideia. Então, houve uma mudança, sim. Eu lembro, mais de 20 anos atrás, quando eu trabalhava no multinacional, isso foram os anos 86, 87. Nós contratamos as primeiras, acho que poucas mulheres do setor. As duas viraram CEO. Eu tive o prazer de contratar as duas. Uma de Piracicaba, outra de Viçosa. E hoje, estou muito bem nas empresas como elas estão. Então, houve um processo, tem certos tipos de trabalho, que o país, queira ou não queira, a gente vem de uma origem machista. Isso acontece nas melhores famílias, não que seja ruim. Hoje em dia, é um tabu. Então, havia, ainda existe um pouco, mas isso já quebrou, esse tabu já foi quebrado. É muito mais a disposição da mulher de querer peitar. A gente tem vários exemplos que eu posso dar. E hoje, esse movimento das mulheres já é um fato real. Eu acho que isso aí, hoje, eu não vejo diferença nenhuma em termos salariais, em termos de vontade de subir, ou de ter uma mulher... Só que a mulher tem que estar disposta. A mulher tem um problema quando ela é engravida. Então, a questão de viajar, isso complica, às vezes, um pouquinho. Mas não se tiver com os filhos criados. E a mulher, ela vai mais a fundo. Ela não tem o problema do ego, que os homens têm, aquela coisa do, né, no reino animal. A mulher não, ela é muito mais, ela sabe, é condescendente com trabalhar em time, e de lidar com ambiguidades. Que, muitas vezes, você está lidando com a ambiguidade familiar, ou você está lidando com a ambiguidade não. Porque a mulher tem mais habilidade nisso aqui do que os homens. É só uma realidade. É genética. Falando em taí o mercado, a gente está assistindo o Merge and Acquisition, aquisições e fusões. O número de empresas diminui, o número de exigências aumenta. Isso tem afetado o mercado? Afeta, porque quando você faz uma fusão, aquisição, é por alguma razão. Porque aquela empresa, por alguma razão, o resultado tem que juntar para otimizar custos. Então, normalmente, sobra 15, 20, 30 pessoas. Às vezes, não. Às vezes, as duas empresas... Então, depende da complementaridade de cada empresa. Então, isso afetou nesses últimos dois anos. É uma área que a gente atuava muito, a área de insumos. Ela caiu em volume por causa disso. Porque tem muita gente no mercado. Então, mas, por outro lado, existe um movimento grande no Brasil, que o Brasil ficou barato. Então, as private records estão investindo no Brasil, comprando distribuidores, comprando startups, comprando empresas de psicultura, comprando empresas na área de nutrição animal. Os europeus e empresas médicas estão vindo para cá também. Então, o Brasil é a bola da vez. Sempre foi e sempre será. Porque nós temos clima, nós temos terra, nós temos topografia, nós temos gente. Nós temos tecnologia, nós temos Embrapa, nós temos várias universidades. Então, a gente tem tudo. Então, o Brasil tem o agro como uma vantagem competitiva. Eu acho que é um campo que eu recomendo a qualquer jovem entrar. Porque tem N coisas que você pode fazer. Finanças, você pode fazer o que você quiser. Então, a agricultura, eu acho que é um negócio apaixonante. E é nosso. Você falou em finanças. Um ponto que parecia deficitário, e acho que ainda continua, é a gestão dos negócios, das pequenas e médias propriedades. Existe uma demanda sobre isso hoje? Eles estão começando a perceber a necessidade, porque não tem mais espaço para não ser competitivo. Porque no momento que você deixa de crescer e deixa de ser competitivo, você é vulnerável para ser comprado. Jeffrey, olha, queria agradecer a sua vinda aqui e já, desde logo, cobrar uma outra futura vinda para a gente falar de como é que essas coisas continuam evoluindo a partir da sua fala. Muito obrigado, Jeffrey. Obrigado, Dai, pela oportunidade. É uma honra estar com vocês aqui. E bom ano. Obrigado. 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 Obrigado.